220, 220 220, 220, 220, 220 Cara, diferente de dois kills, galera, eu tenho que buscar eliminações de um kill apenas Pronto Beleza, granada bem encaixada Boa, mais uma morte aqui Vou entrar por aqui, galera, que eu sei que vai ter nego, hein Vai ter cara aqui, mano Beleza, beleza, garantindo, garantindo Cover, tá aqui, tá aqui, tá aqui Beleza, beleza, pegamos, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Beleza, levamos mais um E aí, meu nome é Jeff Oliver, seja todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Finalmente, cara, eu vou trazer aí agora uma gameplay pra vocês com a MSMC Isso aí, meu parceiro A Uzi, né, como alguns chamam Essa arma que tá dando muito o que falar no COD O caveirinho aí tá utilizando muito ela e a galera tá hypando e usando também Ele mencionou que é a melhor arma do jogo O que eu tenho a falar sobre isso é o seguinte No aspecto de ruxar Pro estilo de jogo que o caveirinho encontra Realmente é a melhor arma do jogo Pra o estilo de jogo dele Que é um estilo de jogo mais agressivo Onde ele não marca, ele ruxa, tá ligado Ele é o cara que não vai ficar marcando a janela É o cara que vai ruxar pra matar quem tá ruxando a janela, tá ligado Cês tão entendendo O cara que tá marcando, ele vai ruxar tudo Pra o estilo de jogo dele, ela é excelente Pois ela tem muita velocidade É a arma muito rápida Ela é muito rápida em tudo E é sobre isso aqui que eu vou mostrar a vocês Nesse jogo aqui, a velocidade As vantagens que vocês vão utilizar Vai ser o peso leve Vai ser também o abutre E o silêncio mortal Os equipamentos pra ela Vamos colocar aqui a sacada rápida A empunhadura E o carregador rápido, beleza? Então vamos lá, galera Eu não quero enrolar muito, quero é matar Então vamos embora com o MC 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 Calma, ME ME Eita, porra, buguei Então vamos embora, galera Vamos pro jogo Vamos que vamos, voadora Teleguiada no pé da goela, papai E claro, né Vamos testar em partida ranqueada, meu parceiro Tá pensando o quê? Vamos embora E vamos lá, galera Simbora Já encontramos o partido aqui Já selecionamos Nossa MS MC Meu parceiro Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Lembrando Quando eu falei de equipamentos lá Não mencionei Mas eu não tô utilizando Mira pra essa arma, tá bom? Eu acho ela melhor Sem mira, cara É bem eficiente assim Então vamos embora Cara, por aqui eu não vou Vou pro outro lado Vai ser Abate mesmo Esse cara já deve ter avançado lá Tacar uma granadinha Outra Vem pelo canto Minha equipe já tá ali Nada Por esses cantos aqui Sempre vai deslizando Galera Sempre vai ter um esperto Marcando Opa Tomei bala ali, mas Tranquilo Corri rápido Opa 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 Cara tá lá em cima, véi Opa 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 A carga rápida é bom Beleza, beleza, beleza Dei umas vaciladas ali, mas tudo bem Primeira partida do dia é sempre complicado, né, véi Bora carregar aqui e vamos vagir aqui em cima Tem um safado aqui em cima, véi Pronto, levamos Carrega Boa 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 Levamos de novo Ela realmente uma arma muito rápida, cara Dei uma vacilada nas primeiras duas rajadas ali, mas tá tranquilo agora Oh Merda Carrega 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 Esse esconde Jeff Droga 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 Que nubada, mano Carregamento Carregamento rápido Já tá no outro lado de cá, ele Safado Já mataram, já mataram, já mataram Vamos pra esse canto, vamos pra esse canto Vamos embora Tamo ganhando Tamo ganhando, galera Até aqui tamo ganhando Bora vazar daqui Beleza Vamos lá Vamos esconder Ligeiro, pai Cara, a velocidade de movimento De rush É sim Surpreendente, cara Essa arma você anda muito rápido Claro, por conta do Não só dela Mas também do Das vantagens Então você tem muita velocidade Já vi o maluco ali Vou rushar nele Nossa, fui pra dar headshot, mas não deu, cara Ele tava abaixadinho Tentei, mas não deu, não deu, não deu Galera, estamos quase tomando uma virada aqui Tenho que reagir, mano Vamos lá Nossa senhora Aí deu ruim pra mim, cara Bom O adversário tá quase empatando a parada Temos que virar isso, hein Temos que mudar a situação Só que pro tanque de guerra de novo Acho que vai ter alguém aqui, velho Nada de nada Cara, diferente de dois kills Galera, eu tenho que buscar eliminações De um kill apenas Pronto Beleza Granada bem encaixada Boa Mais uma morte aqui Vamos entrar por aqui, galera Temos que vai ter nego, hein Vai ter cara aqui, mano Beleza, beleza Beleza, garantimos, garantimos Cover Tá aqui, tá aqui, tá aqui Beleza, beleza Pegamos, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Beleza, levamos mais um Vitória, galera Nice Que arma, mano Que arma, meu parceiro Tá aí, ranqueada, hein Ranqueada, claro Os malucos Jogavam bem os adversários Mas eu consegui no final Mas eu consegui no final ali Uma boa sequência, cara Quase que perdemos o jogo Mas eu consegui uma sequência ali Acredito de uns 4 abates Mais ou menos E graças a isso Garantimos aí a vitória Pois a equipe adversária Estava com muito hype Estava quase empatando a parada E eu acredito que se fosse Outra arma Eu não conseguiria ter Um desempenho final Tão bom como esse aí Fiquei em terceiro lugar Vamos ver o placar final E vamos pra mais um jogo, galera Não vai ser só ou não Pra não ficar curto o vídeo, hein Ó, tô Elite 2 Rumo ao Elite 3 Vamos embora Vou puxar bastante com essa arma Que realmente é muito boa Tá aí o placar final, galera Deixa eu mostrar aqui a vocês Matei 9 Morri 4 Não foi um dos meus melhores frags O cara que ficou em primeiro Ele matou 10 Porém ele morreu 10 vezes Não vejo muito sentido No MVP pra ele Por essa questão Ele fez muitos pontos Porém ele cedeu muitos pontos Pro adversário Já que ele morreu 10 vezes Eu acho que o sistema de MVP do jogo Deve ser melhorado Bom, vamos pra mais um jogo, galera Simbora Partida ranqueada Vamos que vamos Vamos embora, galera Mais um jogo Mapa diferente O primeiro jogo Eu tive que acostumar um pouquinho com a arma Eu não tinha jogado ainda com ela Então Mas mesmo assim Foi um bom jogo Foi uma boa partida Ranqueada E consegui um frag Até que legal de novo Barra 5 Agora vamos lá Mais um jogo, galera Mais um jogo Mais um jogo Mais um jogo Vamos ser rápidos Vamos ser rápidos Vamos entrar por aqui mesmo, cara Vamos ruxar Vai ter nego aqui Vai ter nego aqui Vamos subir, bora subir Bora, 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 bora Um ligeiro, um ligeiro, um ligeiro Carrega rapidinho Oh, mano Eu bati de frente com o maluco Foi vacilo meu Eu sabia que vinha aqui Só que tinha bicho no minimapo Um cara mais próximo Do outro lado Bora ruxar pelo outro lado, galera Eu tô vendo o maluco ruxando ali, ó Eu vi um cara ali Eu vi um cara ali Eu vi um cara ali Fou ruxadão neles, hein Fou ruxadão neles Levei Vai ter outro aqui em cima, hein Tem não Já vou descer Raipado, mano Bora carregar rapidinho Pegar a curva aqui Carregar Boa Ele veio aqui Tem uma marcação lá no fundo Quero ir atrás dele Oh, não deu, galera Não deu, não deu, não deu Tá nervoso porque eu sabia que o outro ia vir atrás também, mano Aqui tá em cima e eu tenho que me marcar Acabei Complicando ali um pouquinho Galera, tamo perdendo esse jogo Independente do resultado O importante é a gente fazer um bom jogo Tô jogando solo, então Nem sempre vamos vencer jogando solo, né Isso Ah, mano, não acredito Ele abaixadinho O arma subiu bem na hora, mano Bem na hora Mas fica de experiência Era por ter abaixado um pouquinho mais ali Olha o snap lá longe Bora, 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 bora Nosso time, infelizmente, não é dos melhores Tamo perdendo o feio Ótimo Todo mundo aqui Não apertadinho Não vai dar certo não Vai Eu vi dois Carrega aqui rapidinho Já deve ter mudado o respawn Os caras vão puxar pelo lado de cá agora Vamos correr aqui pra dentro Maluco, vão vir aqui, galera Vão vir aqui, vão vir aqui Já vou pular ligadão, mano 220, 220 220, 220, 220 Ah, mano Eu soltei a rajada Porque ele deu uma entrada Mas ele voltou rápido, tá ligado Aí nisso eu tomei, 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 tomei Meu 220 caiu pra 110 naquela hora ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara Tô gostando muito da arma Confesso que tô gostando muito da arma Muito rápida, cara Muito rápida É muito rápida, mano Que arma absurda Tô rushando, tô rushando, tô rushando Já trocou o respawn, então vamos voltar Tentar pegar alguém pela beca aqui Que tava avançando Provavelmente tem Oh, mano, ele passou direto Eu não tive tempo pra girar, tá ligado Minha acessibilidade tá com precisão, mano Tá mais focada na precisão do que no giro Como ele passou direto Tinha que dar um grande giro ali pra levar ele Uh, caramba Essa me surpreendeu, hein Esse drone aí agora me surpreendeu Galera, tamo perdendo feio Eu matei nove e morri seis vezes Meu frag tá bom Não é um frag ruim Porém, o restante da equipe Não tá tão bom assim, não Eu não vou usar o lança-chama, não, galera Não vou usar o lança-chama, não Uh, mano Mas o moleque usou Mas o moleque usou Acho que eu vou ter que usar assim, mano Cara, temos que ver Não vai dar pra vencer, não, galera Vai dar pra vencer, não O importante foi mostrar aqui Como a arma funciona Jogar com ela, jogar bem Olha, consegui O cara de novo ali atrás Tacando em fogo Eles ganharam, galera Uma kill Mas foi um bom jogo Consegui aí ter um bom desempenho com a arma Consegui fazer bom rush Vou dizer que a arma é forte E acabamos perdendo, infelizmente Essa partida ranqueada Eu espero não perder mais de 20 pontos Porque aí eu vou ficar no look Venci uma, perdi a outra ali Uh, tá lá Vitória Do adversário nesse jogo Infelizmente, ele também tá com a MSMC Uh, mas Deu pra gente fazer um bom jogo aí Não deu pra carregar Porque ranqueada só Vocês sabem como é Não dá pra vencer todas Como meu frag não ficou ruim Tava 9 barra 6 Positivo Uh, eu acredito Que eu não devo ter perdido Mais de 12, 15 pontos Vamos dar uma olhadinha aqui Pra ver se realmente Foi isso, cara Acho que de 12 a 15 pontos Aí, como falei Eu perdi só 7 pontos Então tá tranquilo Na próxima carrego Meu parceiro Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Pro vídeo não ficar muito longo Se vocês gostaram Do estilo de vídeo Se vocês querem ver Mais vídeos sobre arma Comenta aí abaixo Qual vocês querem ver Clica no joinha também Cara, isso motiva Muito a trazer mais vídeos Então vamos lá Humildemente 300 likes nesse vídeo Será que a gente consegue? Vamos tentar, galera Esbagar dentro do like Que é a nois Vou ficando por aqui Até a próxima aí Tchau Tchau